Escuta aí, tá tudo ok aí É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok A sombra se ele ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok A unha tá ok, a sombra se ele ok Brota no balão pro desespero do teu ex 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 Brasé do Paredão É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha tá ok, a unha tá ok, a sobrancelha ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Bora, menção da mídia Bora, menção da mídia, tamo junto Escuta aí, bora do doce Bora do 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 do